RKA3JV Vamos pegar a prática resolvendo a equação. Olha só, digamos que eu tenha a equação 1 terço mais A igual a 5 terços. E aí, quanto tem que valer esse A aqui para que 1 terço mais o valor desse A seja igual a 5 terços? Há diversas maneiras de abordar esse problema aqui. E essa é uma das coisas interessantes em resolução de equação. Você não tem uma maneira mais correta para resolver. Tem várias maneiras diferentes de resolver. O que eu vou fazer aqui é, de repente, experimentar para ver uma maneira mais simples para resolver essa equação. Mas antes de eu fazer qualquer coisa aqui, você pode pausar no vídeo e você tentar fazer primeiro. Vamos lá. É o seguinte, será que existe uma maneira de eu isolar esse A aqui do lado esquerdo da igualdade para que eu encontre o valor dele, diga que A é igual a alguma coisa? Bom, uma maneira de eu ter o A sozinho aqui é me livrar desse 1 terço aqui. Como é que eu me livro desse 1 terço? A maneira mais simples que eu percebo para fazer isso é subtraindo 1 terço aqui desse lado esquerdo da igualdade. Mas eu não posso pegar e simplesmente tirar 1 terço de um dos lados sem modificar o valor da equação inteira. Se eu apenas subtrair 1 terço aqui desse lado esquerdo, essa igualdade aqui, o que antes era igual, vai deixar de ser igual. Porque eu estou tirando apenas 1 terço de um dos lados, eu não estou tirando do outro. Eu estou mudando o valor aqui do lado esquerdo e, portanto, quando eu subtrair 1 terço desse lado aqui, esse lado esquerdo vai ficar menor do que esse lado direito aqui, que não está sendo modificado. E, portanto, para que tudo permaneça igual, se eu tirei 1 terço de um lado, eu tenho que tirar aqui 1 terço do outro lado da equação também. E aí, quando eu fizer essa conta, esse 1 terço vai embora com esse terço aqui, que, aliás, foi a razão pela qual eu subtraí 1 terço, para me livrar desse 1 terço aqui, e que vai me sobrar desse lado esquerdo, vai ser apenas o A. E o A vai ser igual a quanto? Ora, o A vai ser igual a 5 terços ali, que estava ali antes, menos aquele 1 terço que eu subtraí. É ou não é? Olha aí. Agora, perceba, eu posso muito bem fazer essa subtração aqui. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que o valor do A vai ser igual a 5 terços menos 1 terço, e 5 terços menos 1 terço, você há de convir comigo, é igual a 4 terços. E, portanto, o valor do A nessa equação vai ser igual a 4 terços. E eu posso fazer a prova real, posso verificar se o A, de fato, vale 4 terços. E substituir aqui, eu vou ter 1 terço mais 4 terços, que é o valor do A, e isso vai ser, de fato, igual a 5 terços. Vamos fazer mais uma equação aqui, né? Digamos que eu tenha k menos 8 igual a 11,8. E aí, como é que eu vou resolver isso daqui? Bem, essa equação, novamente, eu tenho um k aqui, né? E esse k, que é o valor desconhecido, que eu quero descobrir o valor dele, eu preciso que ele fique isolado de um lado da igualdade, para que eu chegue à conclusão que o k é igual a alguma coisa. E, para isso, eu tenho que me livrar desse menos 8 aqui. Como é que eu vou me livrar do menos 8? Ora, somando 8. E se eu somei 8 de um lado, eu somo 8 do outro também. Não foi isso que a gente chegou à conclusão agora? Então, eu vou ter o seguinte, ó, quando eu efetuar essa soma de 8, eu vou ter apenas o k, vou simplificar esse menos 8 com esse mais 8, que vai dar zero. Então, eu vou ter apenas o k do lado esquerdo, e o k vai ser igual a 11,8 mais 8. E aí, eu chego à conclusão que o k vai ser igual a 19,8. Está aí, ó. E, como sempre, em qualquer equação, eu posso verificar, posso fazer a prova real, para ver se o valor que eu encontrei aqui, de fato, é o valor verdadeiro. No lugar do k, se eu colocar 19,8, eu vou ter 19,8 menos 8, que vai dar, de fato, igual a 11,8. Beleza, né? Muito tranquilo, muito simples. Vamos fazer mais um, porque realmente está bem interessante. Eu me divirto fazendo essas equações, né? Vamos lá, ó, 5 trezeavos igual a t menos 6 trezeavos. Vamos resolver essa daqui agora, ó. E essa daqui é interessante, porque eu tenho a incógnita, o valor desconhecido, do lado direito da igualdade. Mas, sem problema algum, né? Eu vou resolver essa equação aqui, da mesma forma que eu resolvi as outras, apenas me livrando desse menos 6 trezeavos aqui. Está deixando o t isolado de um dos lados da igualdade, nesse caso, do lado direito. Para me livrar daquele menos 6 sobre 13, eu preciso fazer o quê? Eu preciso somar com 6 sobre 13, certo? E se eu somei de um lado da equação, eu somo do outro também. Então, vou somar aqui, ó, 6 trezeavos desse lado. E quanto que eu vou ter agora aqui, ó? Ora, do lado esquerdo da igualdade, eu vou ter aqueles 5 trezeavos somados ali, né, com os 6 trezeavos que eu somei agora. E tudo isso vai ser igual ao valor do t. E esse valor aqui, né, vai ser simplificado, vai dar zero. Menos 6 sobre 13, mais 6 sobre 13, quando eu somo e subtraio a mesma quantidade, dá zero. E, portanto, eu já tenho que o valor do t aqui, ó, é igual a essa adição. Portanto, aqui, quando eu resolver essa adição, eu vou ter 5 trezeavos mais 6 trezeavos, isso vai dar 11 trezeavos, é ou não é? E isso vai ser, então, igual ao valor do t. Agora, perceba uma coisa, a igualdade é transitiva. 11 trezeavos igual a t é a mesma coisa que escrever t igual a 11 trezeavos. E esse, portanto, é o valor do t. Até o próximo vídeo!